Bom dia terceiro ano, sexta-feira dia 19 do 2 de 2021, vamos lá iniciar mais um dia de aula, caderninho aí na mão, tá certo? No seu lugar, no seu cantinho aí de casa, lembrando que segunda-feira dia 22 do 2 a gente inicia com os nossos livros, certo? Hoje a gente vai falar de um conteúdo que a gente vai trabalhar, que a gente vai trabalhar com os nossos livros, a gente vai falar de números ordinais, quem é que lembra aí no terceiro ano, o que é números ordinais, Tia Fabiana, o que é que lembra aí os números ordinais? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, que Tia Fabiana está aqui na mão, eu estou com o nosso livro Aprender Mais, novinho, não, nesse livro Aprender Mais, a gente vai falar sobre números ordinais, e aí a Tia Fabiana, ó, se adiantou e hoje a gente vai iniciar esse conteúdo, lembrando que no nosso livro Aprender Mais, a gente tem esse conteúdo, quando chegar nesse conteúdo a gente já vai estar craque e craque, tá certo? Nesse conteúdo, você que está em casa, separa aí já seu cantinho, já está no seu cantinho, então pega o caderno, porque a gente vai precisar do caderno e nós vamos trabalhar números ordinais, que indica ordem, posição, certo? Ordem, posição e lugar. E aí, Tia Fabiana, o meu time de futebol tirou em primeiro lugar, ele foi campeão, aí é uma ordem, uma posição. Eu sento na primeira cadeira, na minha escola, na minha sala de aula, a gente está aí falando de números ordinais. Então, nossa aula de hoje vai ser sobre esse conteúdo, números ordinais que indica ordem, posição e lugar. Caderno aí na mão, faz o nome da escola bem direitinho, para a gente iniciar nossa aula. Lembrando que hoje é sexta-feira, quem está aqui na escola hoje, na sexta-feira, a gente tem aquela aula maravilhosa com quem? Com o professor queridinho, o professor Isaac, certo? Mas quem está em casa, está aí assistindo as nossas aulas. E a Ana, a Tia Fabiana, a Tia Nátaly está aí para mandar as aulas para vocês, está certo? Então, vamos que vamos iniciar mais uma aula. A gente já ficou em casa aí, em cinco dias, não foi? Que foi a semana do carnaval, mas agora a gente voltou com tudo. Segunda-feira, coloca aí os livros, juntinho de você, porque a gente vai trabalhar com os nossos livros. Você deixa aí junto o livro Aprender Mais e livro Sucesso nas nossas aulas de matemática, está certo? Vamos lá? Deixa a Tia Fabiana fechar aqui para não vir barulho e vamos que vamos. Números ordinais, uma coisa muito importante, não esquece de colocar a data. Hoje é dia 19, então você coloca aí, 19 de 2 de 2021. Carefa de classe. E vamos que vamos copiar aí, números ordinais. Números ordinais indica ordem, posição e lugar, certo? Quem aí já viu uma corrida? Uma corrida, a corrida que passa no dia de domingo na televisão, corrida de Fórmula 1. As pessoas correm muito para se tirar o quê? Primeiro lugar, mas aquelas outras pessoas, Tia Fabiana, que não tiraram o primeiro lugar. Aí você foi em segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar e assim sucessivamente, não é isso? Vamos lá? Números ordinais. Números ordinais. E aí a gente vai copiar no caderno, certo? Alguns números ordinais. A gente vai copiar do primeiro ao vigésimo. Isso mesmo. O primeiro ao vigésimo, que é o vinte. Vamos lá? Faz a letra bem bonitinha aí, tá certo? Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Aqui deu até o sétimo, não deu? Deixa eu te acabei de ajeitar aqui. Deu. Pula uma linha para ficar bem organizado aí no seu caderno, tá certo? E a Fabiana quer que coloque o nome por quê? Porque a Fabiana quer trabalhar muito com vocês também, essa questão da escrita, para aprender a escrever os nomes dos números, tá certo? Não esquece que quando a gente está trabalhando com números ordinais, além do numeral que a gente bota, a gente bota aqui a sigla dele, que é um círculozinho pequenininho, mas um tracinho. Segundo, preste atenção na letra para não fazer errado. Pula uma linha. Quarto, terceiro, vocês são terceiro ano. Quarto, o ano passado vocês eram segundo ano. Quinto, sexto, sétimo, certo? Olha aí, não dá para ver o sétimo aqui, porque a Fabiana faz assim. Pronto? Aí vamos aqui para o oitavo, vamos lá? Aqui, ó. Oitavo. Nono. Pula uma linha. Décimo. Décimo. E a Fabiana vai sair da frente, tá certo? Porque você aí pode pausar o vídeo e copiar bem direitinho. Aí aqui, ó. Décimo primeiro. Décimo. Não sei se vai dar para fazer aqui todo mundo. Primeiro, deu. Certo? Aí, décimo segundo, que é o doze. Décimo. Segundo. Depois, eu tenho o décimo terceiro. Décimo. Terceiro. Ó, dá para ver aí direitinho? Vamos para o décimo quarto, vamos lá? Agora, décimo quarto. Décimo. Quarto. Pausa o vídeo, tá certo? Para poder copiar. Vamos agora para o décimo quinto. E aí, que a Fabiana apaga aqui na frente. Está aqui em cima um pouquinho. E a Fabiana sai da frente para você pausar o vídeo. E você aí copiar, tá certo? Vamos lá. Fala aqui, ó. Décimo quinto. Décimo quinto. Décimo quinto. Décimo sexto. Décimo sétimo. Não é isso? Não é isso? Vamos ver. Décimo quinto. Décimo sexto. Décimo sétimo. Não é isso? Ok? E a Fabiana para um pouquinho. Sai da frente. Para que você possa pausar o vídeo. E copiar. Deixa que a Fabiana sai aqui. É isso? Pronto. Pronto. Agora o que a Fabiana vai precisar apagar aqui, ó. Pra poder botar o décimo oitavo, o décimo nono e o vigésimo. Certo? Deixa aqui a Fabiana apagar aqui. Vou puxar até um pouquinho pra cá, ó. Certo? Décimo oitavo. Décimo oitavo. Décimo nono. Décimo nono. E aqui é o vigésimo. Pronto? Pronto. É até aí que eu quero que vocês copiem. Do primeiro até o vigésimo, que é o vinte. Lembrando que você não pode esquecer, e quando a gente tá falando de números ordinais, a gente não pode esquecer como ele é escrito. Tá certo? Ele tem a regrazinha dele aí. Números ordinais, ele indica ordem, posição e lugar. Certo? Os números ordinais, eles também são usados no feminino. Então, um exemplo. Vamos lá. Helena tirou, hein? A menina... Helena tirou em primeiro lugar, não é isso? Mas aí a gente pode dizer. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Certo? Nona e décima. É um exemplo aí que a gente tá dando também no feminino. Tá certo? Vamos que vamos agora para o segundo quesito. Você pausa o vídeo pra você poder copiar esse conteúdo. Do primeiro ao vigésimo em números ordinais. Certo? Pula a linha direitinho. Faz bem organizado no caderno, porque dá direitinho pra fazer. Uma linha aqui, uma linha aqui, 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 aqui. Tá bom, meus amores? Vamos lá para o segundo quesito. Vamos. No quarto ano, vocês vão ver aí os números ordinais. Aí, vão ver a família do vinte, vigésimo primeiro, vigésimo segundo. E aí, vocês vão ver no livro de vocês, do terceiro ano, tem até o trigésimo. Certo? No quarto ano, vocês vão ver a família do quadragésimo, que é quarenta. Quinquagésimo, que é cinquenta. E assim, sucessivamente. A cada ano que vem, vocês verem mais... Como é que eu posso dizer? Mais difícil um pouquinho, não é isso? A gente, o conteúdo vai evoluindo mais. Tá bom? Vamos lá para o nosso segundo quesito. O nosso segundo quesito é fácil. Eu não lembro quem foi o primeiro lugar aí do campeonato pernambucano aqui. Quem tirou? Focou o filho. Vamos lá, número dois. Segundo quesito. A gente trabalha aqui em números ordinais. Porque não tá vendo, ó. Tá vendo? E a Fabiana fez aqui, ó. Mas, ó. Segundo, ordinais. Indica aí uma posição. A gente fez o primeiro quesito. Agora, a gente vai para o segundo quesito. Vamos lá? Pinte o terceiro coração. E aí, você vai ver qual é o terceiro coração. Terceiro. Certo? Certo, segue uma ordem. Terceiro quesito. Ordem também aqui. Qual é a quarta letra do alfabeto? Então, qual é a quarta letra do alfabeto? Uma linha. Vai lembrando aí. Numeral quarto quesito. Vamos lá? Qual é o sexto mês do ano. Nesse sexto mês do ano, é o mês que tem canjica, pamonha, milho. A gente só não teve quadrilha esse ano, o ano passado, por conta do Covid. Porque a gente tá vivendo aí ainda a pandemia. Mas é o mês que tem muita coisa gostosa. Muita coisa gostosa mesmo. Vamos ver o próximo? Vamos lá? Vamos lá? Observe o círculo. Observe os círculos. Observe os círculos. E passa o que se... Eu vou desenhar aqui alguns círculos, certo? Você vai observar ele. Vai desenhar. E depois a Tia Fabiana vai fazer as perguntas. Vamos lá? E aí você desenha o círculo, tá certo? Bem bonitinho aí. Deixa eu ver se muda. Tá bem, não, né? Vamos lá? Quantos círculos que a Fabiana vai poder desenhar? Ó, aqui a Fabiana desenhou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete círculos. Se a gente for falar em números ordinários. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, século. Não é isso? Vamos lá? Número dois. Segundo quesito. Pinte o terceiro coração. E aí a gente vai seguir uma regra, não é isso? Qual é o terceiro coração que é a Fabiana? Vamos lá? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Pinte o terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. E aí, ó. Pinta aí esse coração. Eu tô aqui a caneta de quilômetro vermelho. Vamos lá? Pintamos aí o coração. Terceiro coração. Número três. Qual é a quarta letra do alfabeto? E aí a Fabiana entrou na matéria de Diana. Quarta letra do alfabeto. Vamos lá? A, B, C, D. Novamente. A, B, C, D. D de dado. D de Davi. D de Débora. D de... Dedo. D de dado. D de David. Qual é o sexto mês do ano? Aí que a Fabiana falou. Eu tenho uma dica muito boa. O sexto mês do ano é o mês da canjica, da pamonha, da quadrilha. Lógico que esse ano a gente não teve por conta do ano passado, querida. A gente não teve por conta do Covid. A gente teve as comidas. A gente teve aí o milho, a mamãe que sabe fazer, fez pamonha, canjica, bolo de milho. Vamos contar aí no calendário qual é o sexto mês. Vamos lá? Eu adoro essa época, porque eu adoro as comidas dessa época. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Novamente, sexto mês. janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Junho é o sexto mês. E aí, ó, junho. Julho, que é o sétimo mês, é o mês das férias escolares. O ano passado a gente não teve aí por conta do Covid. Mas o mês de julho é o sétimo mês. Observe os círculos e faça o que se pede. Aí que a Fabiana precisa apagar aqui, ó, o segundo e o terceiro para a gente responder o sexto. Aí que a Fabiana sai um pouquinho da frente, você pausa. E copia, tá certo? Vamos lá? E a Fabiana vai precisar apagar aqui o dois, o segundo, ordinal, segundo e o terceiro. Tá certo o terceiro ano. E aí que a Fabiana tá falando com o terceiro ano e vai apagar o terceiro quesito. Vamos lá? No terceiro quesito... Não, no terceiro não. A gente vai para a letrinha A do quinto. Pura uma linha e vamos para o quinto. Vamos lá. Faça, 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 faça um X dentro do segundo ciclo. Letra B, com uma linha. Bora lá? Pinte o quinto ciclo. Aí você vai pintar o quinto ciclo. Tá certo? Letra C. E aí que a Fabiana apaga aqui. Vamos lá para a letrinha C. Letrinha C de casa. Circule, circule, circule o sétimo ciclo. E aí você vai circular o sétimo ciclo. Ok? Vamos lá. Vamos responder? Faça um X dentro do segundo ciclo. E aí, ó. Vamos enumerar, gente, os círculos. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Renumerei aqui, a Fabiana. Tem aqui até o sétimo. Vamos lá. Faça um X dentro do segundo ciclo. Primeiro, segundo. Faça um X. Bem grande. Tinte o quinto ciclo. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto, quinto. Vamos pintar. Aí você pinta de amarelo, azul, verde. Do jeito que você quiser. Certo? Agora, circule o sétimo ciclo. Primeiro, segundo, terceiro. Quarto, quinto, sexto, sétimo. Aí você vem aqui, ó, e circula. Ok? Muito bem. Circulei. Vamos para o próximo. Vamos lá. No próximo, você vai representar, represente, em números ordinais. E a Fabiana vai colocar o nome, você vai ler e vai representar em números ordinais. Certo? Vamos lá. É fácil. Tem que fazer leitura. Lembrando que a gente vai ver se esse conteúdo, certo? Com o nosso livro também. Aqui é bem bonitinho, tá bom? Pronto? Represente em números ordinais. Que nome é esse? Sexto. E aí você vai representar esse ordinal. Bem direitinho. Deixa aqui a Fabiana pegar aqui o vermelho. Sexto. Sexto, que é Fabiana. Aí, ó. Sexto. Vigésimo. Vigésimo. Vinte. Ó. Quarto. Quarto. Décimo nono. Décimo nono. Décimo nono. Trigésimo. Trigésimo. E quinto. Certo? Olha aí. Representamos. Representamos. Estudamos números ordinais. Aprendemos que números ordinais indica ordem, posição e lugar. Na nossa sala de aula, a gente tem o nosso lugar. Existe lá a primeira fileira, a segunda fileira, a terceira fileira. Aí a gente está trabalhando ordinais. Onde mais a gente trabalha ordinais, Tia, Fabiana? Quando a gente está jogando, competindo. Aí a gente quer ganhar sempre em primeiro lugar. Mas aí existe primeiro, segundo, terceiro. Você passou de ano. A gente trabalhou aí números ordinais. Posição. Você agora faz parte do terceiro ano. Você pulou uma turma. Certo? Trabalhamos números ordinais. A gente vai trabalhar também esse conteúdo com os nossos livros. Segunda-feira, o que é que eu não posso esquecer? Os nossos livros. Aprender mais de livros sucesso. Porque segunda-feira a gente começa aí com os nossos conteúdos novos. Tá certo? O livro está novinho, novinho para a gente poder escrever no nosso livro. Beijo. Fica todo mundo com Deus. Bom final de semana. Segunda-feira a gente volta com tudo. Beijo, terceiro ano. Tchau, tchau.